O que eu posso escrever? Eu não escrevi texto, de propósito, se eu escrever texto, ele já vira objeto de censura, já começa a riscar em baixo, isso aqui é a ideia de pulando, isso aqui é a ideia de morrer de pau, então eu resolvi não escrever, se o que eu falar que depois merecer virar texto e pode virar. O segundo eu quero falar aqui como militante, o despido de senadora e de presidenta do PT pela quinta vez. Eu, nesses dias, foi um passo do filminho na minha cabeça, assim, eu me vi, fui lembrando as coisas, como era o PT, para poder falar aqui, já lembrar algumas coisas para nós, eu acho que isso é importante. Nesse filminho eu me vi lá na Praça Sarai, na Teresina, vendendo cerveja para pagar o aluguel, porque todo domingo eu ia para a feira, e cerveja ela não pagou, ela congela, então a gente ficava congelada, mas foi assim. Virei até matéria de imprensa, porque eu era bancária do Banco do Brasil, né, que pensava que era muita coisa, se achava muita coisa, bancária do Banco do Brasil, então a imprensa foi lá, como é que essa mulher é bancária do Banco do Brasil, fica aqui vendendo cerveja na feira. Mas eu não vou falar da condutura, que está séria, que está brava, né, vou só repetir uma frase do Lula, no último ponto que ele teve com a gente, que já dava uma cara, que essa crise é de todos nós, que ela está séria e está brava, portanto não há salvação individual, não há salvação de tendência, ou nós nos salvamos todos e todas, ou morremos todos e todas abraçados. Ou então brigando mesmo, morremos brigando. Então ele disse isso, e eu acho que eu gosto de repetir outro bom, que esse momento é a operação salva PT. Não é que a crise do PT, que eu vou começar agora, depois desse conflito, o PT não é governo, é o partido do governo, é o governo. Nossos problemas começaram muito antes, principalmente nossos problemas organizativos, as nossas disputas, que são o que é bom, a disputa é percentual. Então eu só fiz listar algumas coisas pontuadas, para a gente, para deixar na reflexão. Então, filiações. Esse é o pior momento para entrar no PT. É o melhor momento para sair também, né? Porque a gente está aí embaixo, então quem quer sair, vai saindo. Mas, se tem tanta gente querendo entrar, por que a dificuldade? O PT é burocrático, mas não vai estimular. O Brasil vai estimular para entrar no PT, minha gente. Agora, o vestibular vai se dando, à medida que as pessoas vão querendo ocupar mais espaço, mas para serem sim os filiados, precisa a burocracia que a gente tem. Então nós temos gente, a gente sabe, se filiou para ser candidato. E aí não faz justiça para o PT, se o PT não efetivar essa filiação dele. Não efetivar essas filiações, porque muitas dessas filiações que estão esperando, acham até que vão sair, vão pedir para sair, depois que eles souberem que estão filiados. Então, vamos ter coragem de fazer isso, efetiva, e vamos ver o que sobra para isso. Nesse momento, a questão da formação é importante. Agora, nós fizemos um evento há cinco semanas lá no Piauí. Doze pessoas, ou dezoito, sei lá, quando estavam presentes, para se filiar o PT. Entre elas, três presidentes. Dois, caso do PT, acho que não. Mas foi o argumento que eu ia ter para dizer para ele que não pode entrar no PT. Ele não tem condenação, não tem exigido consulta. Então, ele também tinha que vir. Ele participou de um evento onde muitas autoridades do partido falaram. O governador fez uma fala longa e o Gilberto Carvalho fez uma palestra ótima. Então, esse evento não vale para uma formação polícia desse povo? Mas ela estava dizendo que não. Tem que passar por aquele curso lá, que foi marcado. E as pessoas estão lá. Vão ainda ter que passar para o estudante se filiar. Precisa esclarecer essas coisas. A burocracia é grande. Ah, o secretário de formação dos municípios não estava vendo. Então, não vale. Então, o que está... 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 Então, simplificar a filiação, acho que é. A pessoa quer ser candidata, tem que passar por uma coisa mais vigorosa. É. Quer participar do TED, aí tem que ter mais vigor. Mas, inicialmente, ele só quer ser filiado. Eu tenho como exemplo assim, eu estou em 85, desde a crise. Eu fiquei meio vaciada e minha irmã fez uma tampa de filiação. Na família, dos seus parentes, aderem uma comunidade interior mesmo, natural. Aquele povo não quer. Nada é um PT não, assim, de participar. Agora, na hora da campanha, está todo mundo com um cartazinho na porta. Na hora da campanha, se tiver uma divida de lá, eles tudo vão. É só isso que eles querem. Então, para que burocratizar que eles tenham que passar... Eles foram efetivados. Agora, tem outra leva que ela também começou com o povo. Toda vez que tem filha, elas conversam com uma filiação de vinte dela. Lá no interior. Então, acho que precisa desburocratizar o campo. A questão da contribuição também. A questão do filiado e contribuir. Precisa desburocratizar também, porque é burocrático demais o nosso sistema. É bom, mas precisa aperfeiçoar. Porque as pessoas... A filiação em si também. A pessoa vem lá no município para ir para Terezinha, para conseguir inserir o sistema. Porque ele não consegue lá no lugarzinho dentro, lá na internet que é péssimo. Uma vez nem tem. Então, precisa que a gente facilite um pouco mais essas coisas. Da contribuição financeira. Fui pontuando. O Sars precisa ser aperfeiçoado e burocratizado. Vou dar um exemplozinho. Um deputado do PT, um dos mais disciplinados, pagava religiosamente lá, do partido lá. Claro, não atentou para o prazo de entrar no sistema como deputado. Mas pagava. A gente mandou a declaração. Mas aí ficou fora do pédio. Não votou. Não foi ser candidato. Porque aqui não teve uma abertura, uma flexibilização para dizer... Olha, o dinheiro... Então, se a gente tinha alguma vida, descontava aqui. Mas não tem. É inflexível demais o sistema. E aí, Márcio, cadê ele? Precisa de desburocratizar o Sars. Não estou dizendo que tem que acabar, mas tem que desburocratizar um pouco, né? Uma coisa com um companheiro lá que é neurocirurgião, que ganha uma fortuna. Aí, o boleto é filiado padrão, o boleto dele saiu 15 reais. Aí, ele foi de banco, porque ele ia pagar mais, o banco não aceitou. Aí, ele disse... Não, eu quero dar mais. Agora, não vou dar pela tabela do poder. Então, aquela tabela também é inocua. Tabela de um corpo de renda. Não tem nada a ver. Faz três faixas, quatro faixas de contribuição. Que as pessoas contribuem, que têm condição de arrecadar o dinheiro. Do jeito que está, não arrecada nada. Então, precisa ter essa questão no banco. O banco disse que não podia ter que ser aqui, mas o partido que imprimiu, eu acho. Essa campanha precisa divulgar mais. Precisa que o pessoal saiba. Eu acho que tem muita gente que simpatiza, que quer ajudar o PT. Precisa divulgar, porque pouca gente sabe disso aí. Na questão da organização, eu acho que a gente precisa pensar um pouco... Por exemplo, a gente fala em regionais do PT. Acho que a gente precisa efetivar, dar um pouco, virar instância, né? Para poder resolver aquela questão que a gente diz, a distância da base. E aí eu vou entrar no ponto aqui que eu acho que vai assustar alguns. que é a questão dos delegados. Que é a questão dos delegados. Que a gente fala tanto de distanciamento da base. Aceitar que a pessoa seja delegada durante dois anos, três anos. Foi tudo assim. Primeiro que os delegados forem inscritos no PED, precisa desvincular o PED. Quando inscritos no PED, a gente escreve na última hora. E aí pedem, não, bota a chapa. A mesma chapa é o delegado. Porque a gente não consegue mais voltar. Porque a gente sabe que tudo é na última hora. O sisteminha lá apareceu, caindo. Então vamos ter coragem de voltar. Não é questão de voltar às origens totalmente como era o PT em 1980. Mas eu acho que essa questão de possibilitar aos companheiros do município participar das coisas. Porque a gente dificulta. Porque nesse modelo só participam os mesmos. Pode olhar um delegado desses nossos últimos eventos que são os mesmos delegados. Então significa que a base não está tendo participação. Não está tendo oportunidade também de participar. Os setoriais precisam deixar de ser espaço de disputa. Eles têm que ser espaço de debate. De formulação. Cada é até simpatizante no setorial. Mas o setorial virou um negócio, mas foi delegado na época dos encontros também. Para disputar. Se a gente mantiver assim, o setorial vai ter o mesmo fim dos núcleos. Então precisam os setoriais funcionários com uma organização mais light, mais livre. Que as pessoas vão lá com prazer para discutir as coisas. É, deixa eu falar de várias coisas também. Então, já falei financeiro, criação, organização. As sedes do PT. As sedes do PT precisam ser espaços de convivência. Eu tenho tentado lá no Piauí. As pessoas, é difícil também, sabe? A gente tenta, às vezes. Fizemos espaço cultural. Cada mês tem uma atividade cultural que a tendência é responsável. Porque no setorial é responsável. Começa com um debatezinho de uma hora e depois é festa mesmo. Porque as pessoas também ninguém é festa. Tem que ter, né? Um dia desse eu fiz uma atividade lá, na sede. A Comissão de Direitos Humanos teve uma audiência sobre a Comissão da Verdade. E aí a Comissão da Verdade levou aqueles vídeos e pediu para a gente reproduzir. Eu reproduzi e chamei para assistir lá no Sede do Partido. E achava que ia dar umas 30 pessoas. Fomos 100 pessoas para sair do PT para assistir um vídeo da Comissão da Verdade. Em busca da Verdade. E eu distribuí uma cópia para cada um. Passar em casa, passar na escola, passar... Então, as pessoas ficam aqui para as coisas. É uma coisa de cultura. As pessoas se avalaram. Não sei, já da tarde. E 100 pessoas para sair do PT, percebe? Só tem olhinho na cadeia. Já, já. Não estava enganando, não. Porque cada vez que o povo falou aí, aumentou, aumentou. Então eu ganhei. Aumentei. Então essa sete tem que ser como referência para as pessoas. Juventude. Vou dizer uma coisa aqui. Não sei se o Bruno ali vai gostar. Cadê? Bruno? Bruno, ó. Eu... Eu... Vocês sabem que eu lido com a juventude do PT lá no Piauí, né? Eu me chamo de tia. Mas nós temos uns meninos sérios. repetindo as mesmas coisas que a gente fazia. Agora teve as conferências de juventude que... Repetindo agora. Vocês passam assim. Falando aqui e eles assistindo. Não basta com 100 e termina com 10. Mas... Porque a juventude não tem saco para isso. Principalmente quando ela vai para a primeira vez uma coisa dessa. Então eu disse, menino, pelo amor de Deus, aqui a mais nova sou eu de vocês tudo. Faça... Ó, a juventude está se acabando de moto. O Piauí é o primeiro lugar no mundo em acidente de moto. Faça uma blitz na cidade. Com a juventude nessa conferência. Para todo mundo lá na entrada da cidade. E fala. Fique vivo. Que eu precisamos de você. Faz alguma coisa. E é mais efeito do que a gente distribuir aqueles textos imensos. Para aquele pessoal ali. Então eu digo, vocês são meninos velhos. E você tem responsabilidade aqui sempre. De conversar com esses meninos para ser mais criativo. Porque esse partido não volta a encantar ninguém. Porque esse partido... A graça dele foi o encantamento que ele trazia para as presidentes. Entrava por encantamento do PT. Que era bonito. O PT cantava. Tinha música bonita. Tinha filme. Tinha outros programas. As propagandas eram lindas. Criatividade. Quem perdeu. Criatividade. Tem que ter papo de jogo. Não pode ser papo de velho. Tira essa um partidário. Pode ser que eu vá dizer. Eu acho que o PT. Eu continuo fazendo o PT. O dia do PT é uma coisa boa. O dia. Porque não tem certo. O PT é ruim. Então a gente tem que trabalhar essa parte que não tem certo. O dia do PT é maravilhoso. Todo mundo vai para a rua. É uma festa que não vai para cima e vai partir para o dia do PT. É muita gente na rua. A visibilidade. A gente pensa na cobertura. Mas não pode acabar. Agora o que o PT segue. A gente tem que ver. Vai ter um momento sobre o PT aqui. Eu sei. Mas eu quero... Já só termino. Termino já. Eu quero terminar. Eu quero falar só. Aqui ó. A feira que é o que eu vou dizer. É que a gente... Eu acho que o mandato de 4 anos é muito grande. Acho que 3 anos estava bom demais. Acho que acomoda um pouco. O mandato de 3 anos podia ser uma coisa boa também. do PT. Eu vou falar só mais uma coisinha que está ensinado. Dois anos. Dois anos. É... O tempo que o PT acompanhava os seus mandatos de governo, na governança. Tinha até um banco de experiência. Boas práticas de governança. Tinha isso aqui na sede que a gente pesquisava. Encontrava para dizer para os nossos prefeitos lá, para os nossos candidatos. Precisa voltar isso. Eu sei que tem mais prefeitura, mais governo. Mas vai dividindo as pessoas. Responsabilizando as pessoas. Porque tem muita coisa boa acontecendo. Mas também tem muita coisa ruim acontecendo com nossos governos. Então precisa que a gente faça essa... Esse trabalho de novo, de acompanhamento. De se importar. De mostrar que a gente se importa com os nossos prefeitos. Os nossos governadores. Parlamentares. Só para finalizar mesmo. Parlamentares. Os mandatos precisam ser... Tem alguma responsabilidade para o partido. Porque as pessoas viajam... Até viajam muito em um mandato. Mas chegar lá e reunir a sua base. Se na base tiver PT, tudo bem. Geralmente se tem PT, tem só um pedaço do PT. Então... O parlamentar tem que conversar com o partido. Eu tenho viajado muito. Quero dizer que o partido está ávido por informação. O pessoal tem ido aos meus eventos. Eu faço 7 municípios hoje no fim de semana. Eu não falo com menos de 600 pessoas no fim de semana. Então tem gente querendo ouvir a gente. Tchau, tchau.